Depois do ex-juiz Sérgio Moura, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, agora é alvo de ações que questionam o domicílio eleitoral dele no Estado. Os adversários argumentam que o ex-ministro nasceu no Rio de Janeiro. Está aí a foto do pré-candidato ao governo de São Paulo. Dois procedimentos questionam o domicílio de Tarcísio em São José dos Campos. O primeiro é no Ministério Público de São Paulo, esse está em sigilo. E teve outro que começou nessa quinta-feira, quando o presidente do Diretório Nacional do PSOL, Juliano Medeiros, ele protocolou um pedido para que o órgão apure irregularidades na operação do cadastro eleitoral do ex-ministro da Infraestrutura. Sakamoto, pela sua experiência, o ex-ministro deve ficar preocupado com essas apurações? Olha, eu acho que o caso do Tarcísio é um caso um pouco diferente do caso do juiz Sérgio Moura. O juiz Sérgio Moura foi um caso que foi patético do começo ao fim. Foi uma coisa meio atabalhoada, troca aqui, troca ali, última hora. Mora, move para endereço em flat, tudo isso mais. O que acontece é que no caso do Tarcísio, ele se preparou mais. Teve uma mudança, aluguel no ano passado, depois trocou título. Ele tem família em São José dos Campos, em relações familiares afetivas em São José dos Campos. É claro que no final do dia, se você perguntar para a gente, para mim, para o Bombique, para quem acompanha a política, a gente sabe que esse pessoal, na verdade, está fazendo tudo isso para se manter. Ninguém tem laços com São Paulo de verdade. O Moura não tem laços com São Paulo. O Tarcísio não tem laços com São Paulo. A Rosângela Moura não tem laços com São Paulo, que ela acabou escapando e vai se concorrer. Assim como também tem deputados, candidatos a deputado federal, que também não tem laços em São Paulo, que está competindo com São Paulo. Então, isso é meio complicado, na verdade. Mas a justiça vai ter que lidar, lida com parâmetros. Os parâmetros do Tarcísio são um pouco mais sólidos do que eram os do Moura. Eu, se eu tivesse que chutar, eu acho que o Tarcísio não vai acontecer nada com ele. Mas, de qualquer maneira, isso vai ser usado. O que importa é que isso vai ser usado bastante pelos opositores do Tarcísio para mostrar que o Tarcísio não fala bolacha, o Tarcísio fala biscoito. E que, no final das contas, o Tarcísio não é paulista. O que para o paulistanismo, o nacionalismo paulista, pode ser muito pesado. É biscoito, né? Biscoito, como dizem os cariocas. E aí, bom...